Música Nós estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa, o seu informativo diário da TV Câmara de Tupã. Vereador fala sobre moção de congratulações concedida aos organizadores do Festival de Teatro de Tupã, o Festaete, e organizadores e participantes do Terceiro Festival de Bandas e Fanfarras. O número de inscritos para o vestibulinho da ITEC de Tupã foi 49% menor em relação ao ano anterior. Teremos poucos feriados durante a semana até o final do ano. Muitos serão aos sábados, sem possibilidade de emendas. Renegociação das dívidas do Fies foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Durante sessão camarária, o vereador Charles dos Passos ocupou a tribuna para falar sobre uma moção de congratulações concedida aos organizadores do Festival de Teatro de Tupã, e também os organizadores e participantes do Terceiro Festival de Bandas e Fanfarras. Acompanhe. Durante sessão camarária, o vereador Charles dos Passos ocupou a tribuna para falar sobre moção de congratulações de sua autoria, concedida aos organizadores do Terceiro Festival de Bandas e Fanfarras, e também aos organizadores do Festival de Teatro de Tupã. Nós tivemos a realização do Terceiro Festival de Bandas e Fanfarras realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, onde participaram várias cidades da nossa região, inclusive cidades até mais distantes, como Sabino, que veio a brilhantar nosso evento, trazendo uma linda apresentação musical de bandas e fanfarras aqui em nossa cidade. Foi um domingo, uma manhã de domingo muito gostosa e prazerosa participar desse evento, acompanhar o desfile dessas bandas e fanfarras. Haja vista que Tupã tem um histórico muito bonito e de grande sucesso entre bandas, orquestras e fanfarras aqui em nossa cidade. Tivemos a participação especial da nossa Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro, que deu um show durante os intervalos. Então, parabéns. Eu, inclusive, fui autor de uma moção de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura, que está realizando, pelo segundo ano consecutivo, o Luiz Carlos está realizando esse festival de bandas e fanfarras. Tivemos a notícia de que outras cidades se interessaram por participar. Se Deus quiser, o ano que vem será realizado novamente. Então, deixei aqui as nossas congratulações e pontuando a extrema importância da realização desses festivais para a nossa instância turística. Tupã é uma instância turística. Com essas ações, com esses eventos culturais, atrai outras cidades da região, atrai os olhos de outros grupos artísticos para a nossa cidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento do turismo aqui em Tupã. Outro grande evento que aconteceu esse final de semana, senhor presidente, foi o Festaete 2024. O Grupo Ágape de Teatro e o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida realizou mais uma edição do Festaete, o Festival Nacional de Teatro da Instância Turística de Tupã. Um festival que tem um histórico de 20 anos. Eu quero deixar, inclusive, também fui autor de uma moção de congratulações ao Grupo Ágape de Teatro pela realização desse festival. E também o projeto de lei 78-2024, que concede ao Grupo Ágape de Teatro e o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, o título de Patrimônio Cultural e Material de Tupã. Por quê? Por causa da longa história, da longa trajetória do Grupo Ágape, da realização desse festival e outras ações aqui em nossa cidade. Quero deixar aqui registrado os meus parabéns ao Grupo Ágape de Teatro por ter mantido o festival mesmo sem dinheiro, mesmo sem os investimentos necessários à realização, como pagamento de infraestrutura, pagamento de cachês e prêmios àqueles que frequentassem o festival, que viessem participar do festival. Mesmo sem esses recursos, o Grupo Ágape realizou o Festa Ete 2024. Então, ao Grupo Ágape, meus sinceros parabéns pela resistência, pela luta, pela determinação e realização de mais um grande festival, que também, assim como esse festival de bandas e fanfarras, consegue atrair o turista, consegue atrair outras cidades, os olhares da região para as realizações culturais aqui em Tupã. O número de inscritos para o vestibulinho da Etec de Tupã foi 49% menor em relação ao ano anterior. Acompanhe. O número de inscritos para o vestibulinho do segundo semestre da Etec, Márcio Hugo e Cavano, do Centro Paula Souza, apresentou queda de 49,72% neste ano em relação ao ano passado. A Etec e Tupã teve 551 inscritos para o vestibulinho do segundo semestre de 2023. Neste ano, foram 277, uma queda de 274 inscritos entre os dois vestibulares. O número de inscritos para o curso técnico de administração, por exemplo, teve queda de 50,80%. Já o número de inscritos no curso técnico de farmácia apresentou alta de 32,87%. Para o segundo semestre deste ano, a novidade fica por conta de novos cursos que serão oferecidos. O curso técnico de informática para internet e recursos humanos. Os locais de prova para estes novos cursos podem ser conferidos no site www.vestibulinhoetec.com.br As provas acontecem neste domingo, dia 9, às 13h30. E a divulgação dos gabaritos será no dia 12 de junho, também pelo site www.vestibulinhoetec.com.br Veja depois do intervalo. Teremos poucos feriados durante a semana até o final do ano. Muitos serão aos sábados, sem a possibilidade de emendar os dias e também o feriado. Voltamos já! Muitos serão aos sábados.